da casa dela. Depois estive com o presidente Lula e disse a mesma coisa a ele, foi o Estado junto com ele. Então, houveram muitas controvérsias e muitas discussões e as pessoas me perguntavam mas como será essa campanha, você apoiando a Dilma, que é do PT, e aqui no Tocantins apoiando um candidato a governador pelo PSDB. Eu disse, olha, primeiro a questão do governador Siqueira Campos, ela ultrapassa muito a questão da barreira partidária, porque o relacionamento de amizade, eu comecei minha vida como vereador dele. Então, não seria diferente o momento da sua vida, aos 82 anos de idade, que eu iria deixar de apoiar conhecendo ele como eu conheço. O senhor filho Eduardo, que foi senador aqui junto com a gente, um brilhante senador por sinal, que foi, por sinal, o coordenador-geral da campanha dele, ele é a senadora Cátia. Veja bem, na primeira conversa que eu tive com o governador Siqueira Campos para tratar desta aliança da eleição deste ano, eu disse, governador, a gente precisa colocar aqui dois ou três pontos só para a gente estar juntos. O primeiro deles que eu quero colocar é com referência à eleição presidencial. Eu sei que o senhor tem um compromisso com o seu partido, mas eu tenho um compromisso com o meu e tenho um compromisso com o presidente Lula e principalmente com a minha amiga Dilma, que é candidata à presidência da República. Aí ele disse de imediato que não haveria problema, que eu estava liberado para pedir voto no palanque, na televisão, nos programas de rádio e televisão, aonde eu quisesse, nas visitas, nas caminhadas, que ele iria compreender essa situação política que, na verdade, era real. Por que eu estou colocando isso, senhor presidente? As pessoas podem perguntar, mas isso interessa para a gente? O povo do meu Estado interessa saber? Até porque as pessoas depois, já no segundo turno, nós vencemos as eleições lá no primeiro turno, e no segundo turno, as pessoas, no encontro que eu fiz com o prefeito Raul Filho, da capital do nosso Estado, prefeito de Palmas, meu amigo que me apoiou, me ajudou na minha eleição, na minha reeleição, e a imprensa me perguntava, senador, como será isso? O senhor, agora com o Siqueira Campos eleito governador, e o senhor vai pedir voto para Dilma, como é que fica isso? Isso fica do mesmo jeito que foi, será como foi no primeiro turno, quando eu pedia votos para ela, na televisão, pedia votos por onde eu andava, nos comícios, nas caminhadas, nas visitas, sem nenhum problema, porque eu acho que todo combinado não é caro. Isso é um ditado popular que existe e que nós temos que seguir esse ditado. E lá no Tocantins foi assim. E eu tenho dito e disse à imprensa do meu Estado, logo depois da eleição de domingo, eu vim, me encontrei com a V. Exª lá naquele momento do pronunciamento da nossa presidente, lá no auditório do Hotel Naum. Estivemos juntos. Estivemos juntos, lá estava o senador Ideli e tantas outras lideranças importantes, desta aliança importante que venceu as eleições no Brasil. E as pessoas me perguntavam, como é que será agora? Eu disse, olha, será do mesmo jeito que foi com o presidente Lula nos estados aonde o governador não era seu aliado. Disse até o exemplo de Alagoas e de outros estados que eu sei que o presidente Lula deu um tratamento especial. Podia dar o exemplo do Rio Grande do Sul, que era do PSDB. Do Rio Grande do Sul, Estado de V. Exª, ele nunca faltou com o Estado, até porque essa questão de presidente da República e governadores, ou governadoras, ou presidenta, é uma questão muito institucional, é uma questão de Estado. E eu tenho certeza que a nossa Dilma Rousseff, a minha amiga Dilma, ela vai dar um tratamento especial ao meu querido Estado do Tocantins, que ainda está em fase de implantação. Obrigado. Obrigado.